TOGS Cheater Ou Legit O vídeo de hoje é sobre o jogador profissional do CSGO Mais falado no cenário atual nacional de CSGO TOGS, uma promessa pro cenário ou uma farsa? É sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje Assista o vídeo até o final e deixe a sua opinião Nos comentários Utilizando o cupom DOG Nesse mês de agosto você concorre A nada mais, nada menos que uma Alpe Medusa de 10 mil reais Além disso, nos próximos dias Eu estarei revelando 3 facas Extremamente raras, 3 facas high tier Que serão enviadas pra 3 usuários diferentes Que utilizaram o cupom DOG Então usa o cupom, brecha o formulário, ambos links na descrição No insane.gg O que você precisa é de calma E sabedoria para multiplicar as skins Do seu inventário Para o primeiro depósito, utiliza o cupom CACHORRO337 Para mais depósitos, usa o cupom DOG 100 e 30% de bônus respectivamente E esse mês o sorteio é bizarro 10 flips Doppler pra 10 pessoas diferentes Insane.gg Link na descrição o formulário também Fala rapaziada Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal CACHORRO337 Rapaziada O vídeo de hoje é sobre o TOGS Victor Rapace, 19 anos Jogador profissional de CSGO Que já passou por grandes equipes Do CSGO Nacional. Eu vi ele pela primeira vez na Detona Eu lembro que ele surgiu ali com o Zev e o Piria Junior Que são, pô, dois jogadores excepcionais O Zev aí, não preciso nem falar Além da Detona, o TOGS jogou também pela Imperial Chegou a passar pela Red Kenneds Porém, recentemente, ele não tem nenhuma equipe Ele está sem equipe Joga muita GC Se tornou o top 1 GC do último mês Porém, muitas pessoas o acusam de usar cheat De usar hack Mais precisamente, trigger bot E talvez um alzinho Lembrando rapaziada Todo mundo pode ter a opinião que quiser Inclusive, deixe a sua opinião nos comentários O importante é termos respeito Respeito pelo TOGS Se você acha que ele é cheater Cara, você acha Nem você, nem eu, nem ninguém Tem a prova concreta Que ele cheita atualmente Então, dê sua opinião Se você acha que ele usa Algum tipo de auxílio externo Comente aí Não tenha medo de comentar Se você acha que ele não utiliza Comenta também Porém, vamos manter o respeito Com a pessoa Com o TOGS A gente não tem prova nenhuma Então, não há motivo Para criticar a pessoa A TOGS Criticar a pessoa Xingá-la O fim dele Mano, isso de forma alguma Não é para fazer isso também Com quem tem uma opinião contrária A sua Então, se você acha que o TOGS é cheater Comenta aí Eu acho que ele é cheater E, enfim Justifique Se você acha que não Comenta aí Justifica também Não é porque alguém tem uma opinião contrária Que você tem que ir lá xingar a pessoa Vamos manter o respeito Assim que uma democracia funciona E eu vou dar a minha opinião No final desse vídeo E eu confesso que a minha opinião mudou De quando eu apenas Ouvi as pessoas falarem sobre o TOGS E depois de quando eu vi esses vídeos, né Eu não estou nem aí Se vão me cancelar Vão me criticar Enfim Eu vou dar a minha opinião, cara Porque eu posso E eu quero É isso Vamos lá, guys Por que acham que o TOGS é cheater? Primeiramente A mira dele É no mínimo muito precisa É suspeita A mira dele é suspeita É fato Se é legítimo ou não Enfim Outros 500 Mas ela é suspeita No mínimo suspeita E eles pegam a sua mira Seu nível de jogo E comparam com a sua movimentação Muitos dizem que a movimentação dele Não condiz com um level 21 GC Com um jogador profissional Com um cara que, pô Faz tanto frag Mas isso não é de hoje, rapaziada Em abril do ano passado Saiu uma matéria na ESPN Dizendo que o TOGS estava sendo investigado Pela ESL e pela Gamers Club Por uso de cheat Pouco mais de um ano se passou E até hoje, pô Tudo indica que nada foi descoberto Mas na época Suspeita Era a mesma De hoje Trigger Bot Diz aqui no parágrafo da reportagem As informações obtidas pela reportagem Apontam, inclusive Que a direção da Detona Já foi informada Que o jogador está sob análise Pelo uso de Trigger Bot Uma ferramenta Similar ao Imbot Que, ao invés de mirar De forma automática Ele faz disparos Sempre quando a mira do jogador Passa pelo corpo do adversário Bem, eu fiz um tweet 5 horas antes de gravar esse vídeo Perguntando para a rapaziada Lá do Twitter A opinião deles O TOGS é cheater ou legit? E das respostas que eu tive Mais de 90% Diz que ele é legit Porém, quando pegamos comentários De clipes De algumas jogadas do TOGS É totalmente o contrário Temos mais de 90% O acusando De usar hack Vai taps ou a viaga? Só taps Tem uma base aqui Dois Ah! Ah! Valeu, valeu, valeu Tô valendo Guys, esse clipe viralizou Ele foi postado no dia 13 de agosto Faz uma semana Tem mais de 50 mil visualizações E 518 comentários Foi postado no canal Triboneira Family Os 518 comentários Com certeza mais de 95% É o acusando de cheat Tão natural Quanto a luz do dia Pega o Nico Uma das miras mais fortes do cenário Que mete steps em LAN Ele tem um posicionamento de mira e reflexo absurdo Não fica dando esses micro ajustes Que esse cara dá Isso não é normal Ainda mais que todo dia é highlight Ou é cheater Ou é um gênero do CS Espero que seja o último Assiste algumas lives dele Ele é cheatado sim Ele coloca aquela mira que puxa spray certinho E bem na cabeça Quem entende o básico do CS sabe Agora os lunáticos da nova geração Acham que é normal Inclusive Vendo os comentários Desses e outros vídeos Eu vi muitas pessoas falando Sobre o Togs ter duas contas com Vakban Eu tentei pesquisar a fundo Sobre essas supostas contas banidas E cara Eu não achei nada sobre Mas é um comentário muito frequente Muito recorrente Em vários clipes Vários comentários De várias pessoas diferentes Falam sobre essas duas contas banidas Se você tem alguma informação sobre Comenta aí Mas lembrando guys Não quer dizer que ele já teve Uma conta banida Que ele usa cheat hoje O VSM já teve uma conta banida O VSM já foi Quando apareceu no cenário Acusado de usar hack E pô Hoje joga em LAN Contra os maiores times do mundo Ficou provado que não Ele não é hack Na real eu nunca achei Que ele fosse cheater Tem vídeo meu de 2018 sobre Sai, 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 sai Desgraça Sai, sai, sai Sai, sai, sai Esse clipe levantou algumas suspeitas Se falou muito sobre É outro clipe que viralizou bastante E o principal questionamento do público Que o acusa é Como um cara da level 21 Que dá todas essas balas Que mata tanto Se movimenta dessa maneira Ele mata um pulando Mas até aí ok Pode ter sido cagada Ele olha a ligação Apenas embaixo Não olha a parte de cima da liga Muito menos o L Come smoke com a faca na mão Entra a caverna Sem nem checar os pixels De maneira correta Enfim Esse é o questionamento da rapaziada Tá galera Não sei o que eu tô falando Mas realmente é estranho Não, mano, eu tô com 4 erros Não, mano, eu tô com 4 erros Não, mano, eu tô querendo vocês jogar só o T3 Você liga, mano, por favor a gente curou a chave ohhhh anda se é tomando só vai mais um rapa fundo mais um mais um mais um fundo minha caixa goza e minha minha calma o coquito o cara vai pegar ele fora mano é porque tipo assim mesmo a movimentação ela é objetiva eu só faço e não preciso fazer pra matar você não ferula e nego que ta acostumado a ver ela com ferula vai gostar e óbvio nos comentários desses clipes muitas e muitas acusações tudo isso que eu mostrei é recente porém há um ano teve algo também na minha opinião suspeito primeiro vou mostrar pra vocês aqui a jogada na visão da vítima né do cara que não trocou ali que perdeu né no mínimo prefire muito forte do togs muito forte mesmo a impressão que dá é que o head one nem apareceu na tela e já tomou bala tá ligado quando eu vejo essa jogada pela primeira vez na tela do head one que eu penso cara o cara viu o scope mano o togs escutou e deu o prefire né ele escutou o scope do cara e enfim não tinha outro lugar que o cara poderia estar né era ou ali ou em cima do vagão mas dá pra diferenciar agora quando você vê essa jogada na visão do togs ela fica um pouco mais estranha rapaziada porque assim ele tava com a meira da águia aberta então na teoria ele não conseguiu ver o cara mesmo assim ele pô mas assim pode ser uma cagada ele pode ter escutado da do prefire não sei são várias e várias opções mas tudo que eu vi isso é um pouco tanto quanto suspeito eu não sou um analista de CSGO eu não sou um cara que trabalha analisando é pra ver se um jogador é chitado ou não a Moreira RT fez um vídeo recentemente muitos nos comentários do seu vídeo disseram que ele passou um pano pro togs que o Moreira RT disse que o togs é legit e as pessoas o criticaram né tem comentário ali falando que ele já fez análises parecidas e dizem que pra outros que não são entre aspas famosinho ele acusa de cheat pro togs por ser famosinho ele passa um pano enfim cara eu não sei eu não sou um analista eu não estou aqui pra acusar ninguém nem pra dizer que alguém não é cheater eu tô aqui pra mostrar pra vocês as jogadas as visões quero opinião de geral nos comentários e agora eu vou dar a minha opinião rapaziada eu tomo muito como base quando o VSM foi acusado de hack aqui no Brasil quando ele apareceu na Detona muitos o acusavam de usar hack inclusive alguns jogadores profissionais porém o VSM ele sempre foi muito baludo tanto jogando Pug na Gamers Club quanto no profissional tá ligado? nas partidas da Detona ele imitava imitava muito quando ele foi pra LAN pô ele jogou muito bem até hoje ele tá aí tá ligado? talvez o melhor time do Brasil jogando pô com grandes estrelas no cenário nacional joga com o KNG já jogou com o time Steyerun em LAN já o TOGS ele ainda não conseguiu um sucesso no cenário profissional eu nunca assisti um jogo dele profissionalmente porém vendo os dados de algumas partidas na GLTV ele não aparenta né em jogo profissional ser um grande jogador nunca fez a mesma diferença que o VSM por exemplo faz isso quer dizer o que? talvez nada porque óbvio o Pug ele é muito diferente de um jogo profissional as vezes não cabe ao estilo dele mas eu acho suspeito mano eu assim a opinião de um leigo aqui eu sou leigo não tenho vergonha de falar isso eu acho suspeito eu acho que a mira dele é realmente esquisita eu gostaria de ver ele jogando um dia em LAN pra ver ele repetindo tudo isso mas a minha opinião como leigo comparando com outros pro players é que mano a mira dele é assim esquisitinha tá ligado? e se um dia eu tiver errado cara eu vou ficar muito feliz eu vou ficar muito feliz em ver esse cara aí pô jogando no cenário profissional e arregaçando sendo um dos melhores BRs no melhor time BR mano eu torço pra que o cara seja muito bom e se ele realmente for não há o que temer até porque aqui nesse meu vídeo eu não tô pregando o hate ao TOGS não tô dando a minha opinião e eu tô pedindo que vocês deem a opinião de vocês nos comentários sem atacar o cara porque a gente não tem prova e se não temos provas a gente pode falar apenas o que a gente acha e não sair acusando porque a certeza a certeza não existe ainda enfim tamo junto minha opinião lembrando que aqui no canal 337 dois vídeos novos todos os dias inscreva, ative o sininho passe aqui todos os dias às 14h e 19h para não perder nenhum vídeo é isso aí mano tamo junto valeu eu rio vou ficando por aqui abraço até o próximo vídeo falou